E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, garante que a primeira semana de julho será intensa com votações importantes para o andamento da economia do país. Entre elas, a mudança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e também as eventuais alterações no Senado sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária. A expectativa é votá-las antes do recesso parlamentar e sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Muito bom dia, deputado. Bom dia, prazer estar com vocês nesta manhã de domingo. Deputado, o prazer é nosso. Ouvíamos há pouco o ex-ministro Maílson da Nóbrega, que falava a respeito da reforma tributária, defendendo a proposta que está justamente lá em discussão no Congresso. De fato, existe um clima político para que ela possa ser aprovada antes do recesso parlamentar? Bom, eu diria que essa versão da reforma tributária, ela tem uma natureza que gerou bastante consenso do ponto de vista de agregação de princípios, como o imposto sobre valor agregado e um novo pacto federativo envolvendo a distribuição de impostos que incidem sobre o contribuinte brasileiro, envolvendo impostos como IPI, ICMS, ISS, dentre outros. Então, há uma perspectiva, pra mim, bastante positiva e que ela venha a ser aprovada. Eu tenho apenas a visão de que o tempo antes do recesso parlamentar, até meados de julho, é muito curto pra votarmos uma proposta tão ampla e uma mudança tão significativa no arcabouço tributário brasileiro. Então, se porventura eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que a gente pode até iniciar as discussões agora em julho. Mas a votação dessa proposta de emenda à Constituição, eu creio que ela vai ter dificuldades de se realizar ainda durante o mês de julho, ficando provavelmente pro mês de agosto, início do segundo semestre do legislativo. Deputado, muito bom dia. Assim como o senhor disse, a reforma tributária talvez não seja aprovada antes do recesso, mas temos o arcabouço fiscal que a Dade já, vamos colocar entre aspas aí, confirmou que pode ser aprovado sim antes do recesso. Deve haver algum impasse com o arcabouço? No caso do arcabouço, eu diria que é dado como certo que ele será aprovado. A discussão que há é se porventura se manterá o texto que saiu da Câmara, excluindo, por exemplo, a questão do FUNDEF, ou incluindo, do FUNDEB, melhor dizendo, e do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que são dois pontos importantes no arcabouço que saíram da Câmara de uma forma e que foram alterados esses pontos quando a tramitação no Senado Federal. Então, o que a Câmara fará será justamente arbitrar entre a decisão dada na tramitação na Câmara Federal ou mantendo as alterações que foram feitas no Senado Federal. A minha percepção pessoal é de que, no que lhe respeito à exclusão do FUNDEB, eu creio que há uma chance da Câmara acatar a posição do Senado. Do Fundo Constitucional do Distrito Federal, apesar de uma grande reação da bancada do DF, há a possibilidade de se manter o entendimento do texto que saiu da Câmara Federal. Os dois pontos principais devem ser arbitrados nessa votação final, agora em julho, por parte da Câmara dos Deputados. Deputado Mendonça Filho, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Deputado, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de aproveitar a sua experiência que já teve de lados diversos do Balcão. O senhor já esteve lá no governo de Pernambuco por muitos anos, como vice-governador, como governador inclusive. Também já esteve no governo federal, como ministro, e agora está na Câmara. E tem se deparado com uma discussão gigantesca entre os entes da federação a respeito da reforma tributária. Essa discussão sobre autonomia dos estados, destinação para quem vai, os impostos nessas unificações que nós temos visto sendo discutidas. Eu gostaria da sua opinião, da sua avaliação, como deve caminhar a reforma tributária, em especial nessa discussão sobre esse comitê federativo para administrar ICMS e ICS, essas críticas que os governadores têm feito às propostas da reforma tributária. Bom, a gente vive numa federação, pelo menos do ponto de vista de tese constitucional, de princípio constitucional. Muitas vezes, eu diria, essa federação, ela se esboça, ela se dá na prática de forma equivocada, né? Cesseando a liberdade dos estados em termos de legislação, interferindo a partir do governo federal na vida de estados e municípios. Então, há, de certo modo, a gente pode dizer, um clima de muita desconfiança envolvendo estados e municípios com relação à reforma tributária, porque todos querem, de fato, uma simplificação tributária, uma desburocratização. A vida do contribuinte poderá melhorar bastante, se porventura a gente puder avançar com relação a esse tema, que é a reforma tributária. Mas, de outra parte, também há dúvida, se porventura não haverá, eu diria, um poder maior de interferência por parte do governo federal na vida de estados e municípios. E esse é o problema, né? Você tem política de desenvolvimento regional que afeta estados do Nordeste e do Norte. Você tem políticas que interferem em segmentos específicos, como, por exemplo, o regime automotivo, que também impacta regionalmente. Você tem uma série de aspectos que precisam ser considerados. Esse fundo, como deve ser alimentado, como ele vai ser liberado para estados e municípios para equalizar essas políticas setoriais e regionais. Então, a desconfiança existe, como você bem falou, Kobayashi, Kobayashi. E há que se vencer esse obstáculo para que a gente possa, de fato, avançar na votação da reforma tributária. Boa parte da autonomia existente com relação a estados e municípios, do que de respeito à ISS e ICMS, ela acabará. Essa autonomia não existirá mais. Então, todos ficam temerosos de que as mudanças que caminham numa determinada direção possam interferir justamente na liberdade de atuação por parte de estados e municípios dentro de uma federação que ela é meia torta. Ela é, muitas vezes, injusta. E, muitas vezes, o poder central, ele impõe certas situações que geram ainda mais dificuldade para a vida daqueles que vivem no dia a dia de estados e municípios, que é uma realidade bem distinta da realidade de Brasília. Deputado Menonça Filho, há décadas discutimos a necessidade de um avanço na educação do país. O senhor foi ministro da Educação do governo Temer, propôs a reforma do ensino médio. Como é que o senhor avalia esse congelamento dessa iniciativa por parte do atual governo? Bom, eu avalio de forma negativa. A reforma do ensino médio é algo que foi debatido por cerca de 20 anos. Quer dizer, houve muitas oportunidades para que o Estado brasileiro, o governo federal, a partir do Congresso, pudesse enviar uma reforma que colocasse o modelo de ensino médio brasileiro em sintonia com o que ocorre no mundo todo. Eu diria, mais foco na base curricular, mais foco na aprendizagem daquilo que é fundamental para a vida do cidadão e, ao mesmo tempo, também flexibilidade, valorizando a autonomia dos estudantes, dos alunos, na definição dos itinerários formativos e também agregando a educação técnica profissionalizante, sem que a gente despreze o acesso ao ensino superior. O Brasil tem hoje, em número de matrículas concomitantes entre ensino médio e educação técnica profissionalizante, algo entre 8% e 10%. A média do mundo supera 40%, 50% na Europa, em mais do que isso, em torno disso. Então, o Brasil precisa caminhar também para gerar mais oportunidades com o currículo, que é cada vez mais necessariamente flexível e a reforma do ensino médio se impõe a partir dessa realidade. Por isso que eu acredito e entendo que o governo federal errou ao interromper o processo de implementação do novo ensino médio. Embora que essa decisão do governo, que inclusive gerou uma consulta nacional, ela não interrompeu o processo de implementação dos estados do novo modelo de ensino médio. Então, eu espero que o bom senso prevaleça, haja um recuo por parte do governo federal e do próprio Ministério da Educação e se retome a implementação das mudanças do ensino médio, que, ao meu ver, interferem de forma positiva na vida dos jovens de todo o Brasil. Conversamos com o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, bom domingo para todos. Bom domingo.